Eu sou Miguel Nunes. Eu sou a Joana Ribeiro. Eu sou a Carolina. Eu sou a Vitória. Eu sou o Afonso Pimentel. E hoje vamos jogar ao My First. O meu primeiro filme no cinema foi o Rei Leão. Rei Leão. Rei Leão. Foi a Branca de Neve e os Sete Anões. O Bambi. A primeira viagem que eu me lembro de ter feito foi ao Brasil. Paris. Inglaterra. Num avionzito pequenino de Lisboa para Bragança. Escolhi o Breaking Bad. Skinned. Lost. How to get away with murder. Fichares secretos. O meu primeiro concerto foi a Fafá de Blind. The Gift. Rui Veloso. Lado da Pimenta no Coliseu. Da Weasel. Foi Patrick Watson. A minha primeira audição foi para o filme Adeus Pai em 1996. Acabei por ficar. O Dancing Days. Foi também o meu primeiro projeto. Foi para entrar na Escola Superior de Teatro e Cinema. Na Licenciatura de Teatro. A minha primeira audição. Morangas com açúcar. Foi para entrar na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo. Foi entrar no curso de teatro. O meu primeiro personagem chamava-se Zé Tó. E era um miúdo que tinha... Era muito conflituoso na Escola Primária e gostava de roubar comida aos outros colegas. A Mariana Corte de Real numa novela chamada Dancing Days. Ruto Paleizão. Uma personagem muito histérica. Era uma espécie de popstar. Diverti-me imenso a fazer. Adorei. Foi num filme da Margarida Gil em que eu fazia uma personagem que era a Nina Ariel. Parece uma personagem mística. Glória.